Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou Porque razão o salvador pra si me resgatou Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso Pra guardar o meu tesouro até o dia final Ignoro como o Espírito convence-nos do mal Revela Cristo o verbo seu consolador real Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso Pra guardar o meu tesouro até o dia final Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim Se maus ou aure os dias vem até da vida o fim Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso Pra guardar o meu tesouro até o dia final E quando vem Jesus não sei se breve ou tarde vem Mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso Pra guardar o meu tesouro até o dia final